O encerramento aqui do fórum, e antes de fazer o encerramento, acho que eu passo a palavra para a professora Elisabeth, que quer falar um pouquinho e fazer um convite aqui. Nós, dentro do Pense, estamos pensando em organizar, aliás, essa era a nossa proposta desde o início, começar a organizar um encontro, mais ou menos uma vez por mês, para discutirmos as próximas etapas dessa nossa atividade, centrada no ensino médio, na formação de professores e essas coisas. Então, eu gostaria de quem tem interesse em participar desses encontros, para entrar em contato, pode mandar um e-mail para o Penses, o e-mail está na página do Penses, na página dentro da Unicamp, e aí nós organizaríamos uma vez por mês, mais ou menos, e daríamos continuidade a esse trabalho e, inclusive, trabalharíamos para frente, para organizar os próximos encontros de uma forma mais orgânica, com a participação de mais pessoas. Então, é muito importante a participação de professores e diretores, quem queiram trabalhar conosco. Bom, então estão todos convidados. Maurício Idem, viu, Maurício? Você também está convidado, embora não seja um professor. Você é professor, mas não de ensino médio. Não, não vai, não vai. Acho que eu entendo agora falar um pouquinho só sobre o fórum, olhando o fórum de manhã e agora de tarde, eu acredito que ele foi bastante proveitoso, trouxe uma discussão rica para nós. Eu, olhando de manhã, eu acho que de manhã ele foi uma... entrou em detalhes, quer dizer, entrou no aprofundamento do que foi feito no primeiro fórum, com, acho, exposições riquíssimas dos professores, quer dizer, mostrando como na denominação daquela moça, que eu esqueci o nome, chamou ele de heróis, não é? Mas eu diria que esses heróis só aparecem quando tem um grupo, tal que faça uma massa crítica, que essas escolas conseguiram, quer dizer, através de alguns diretores, lideranças, etc., apareceu uma massa crítica e, a partir do momento que você tem essa massa crítica, eu acho que um ajuda o outro e você cria um ambiente onde há superação de uma forma muito clara. Quer dizer, é evidente que a gente queria que isso se propagasse. Não sei, vamos ver se a gente consegue trabalhar nesse sentido. Com relação à CAPES e ao governo federal, eu gostaria que o governo federal fosse mais agressivo, mais, vamos dizer assim, contundente, no sentido de não só convidar ou sugerir coisas para os estados, mas eu acho que usar o poder que ele tem de ser a entidade maior da nação, e o poder, inclusive, do dinheiro, de, de uma certa forma, nos compelir a agir, a trabalhar mais. Eu vou dar um exemplo. O Profimati aqui, na Unicamp, ele saiu por conta de que um professor, diretor do IMPA, veio aqui, foi na congregação da matemática, falou da ideia, o diretor do IMPA, que é o professor Caio, me falou, a questão de uns meses atrás, ele falou, olha, a congregação inteira torceu o nariz contra, mas como era o diretor do IMPA, que certamente é o melhor instituto de matemática do Brasil, e talvez um dos melhores do mundo, o pessoal falou, tá bom, então vamos fazer. Mas quem vamos fazer? Uns dois ou três abnegados começaram a trabalhar, e o resultado, segundo o professor Caio, é que a formação dos professores melhorou muitíssimo depois desses dois anos de disciplinas e um trabalho de final de curso, que não era uma tese, não precisa ser uma tese, mas é um trabalho que pode ser usado em ensino de matemática, no ensino médio. A questão de uns anos atrás, eu era diretor do Instituto de Física, e houve uma iniciativa, nesse sentido, de fatiar o ensino médio, em várias físicas, ficou com a Unicamp, não sei o que, ficou com a Química, com a USP, etc. Não deu certo, não sei por que não foi para frente. Mas isso, falando de 2005, 2006. Agora, esse tipo de iniciativa que eu acho que a CAP está fazendo, essa coisa de distância semipresencial, eu acho um programa sensacional. A Unicamp tinha que estar mais nisso, tinha que ter sido forçada a estar mais nisso, só o FMG, nós temos boas faculdades, boas universidades, que poderiam ter sido forçadas, convidadas, entre aspas, mas um pouco forçadas a trabalhar nesse sentido. Você está melhorando a formação dos professores. Quer dizer, então, eu fico em uma provocação para o professor Lira, no sentido de que, pelo menos, eleva, que essa é a minha visão, que está faltando um pouco de agressividade. Quer dizer, a Unicamp, pelo menos a Unicamp, produz muito pouco nesse sentido. Por exemplo, eu outro dia estava lendo aqueles MOCs, MOCs é Massive Online Open Courses. Estados Unidos tem 400. A USP, outro dia, abriu dois, via a escola politécnica, um de mecânica, um de estatística. Quer dizer, é um trabalho que nós estamos começando, estamos engatinhando, nós estamos muito atrás. E depois, para pegar um gancho no que a professora Marinês falou, eu vi que, em um dos MOCs, um aluno do Afeganistão, de 15 anos, fez um curso de eletrônica, foi tão bem que fez o equipamento, que deu uma patente. E esse menino, em 15 anos, foi convidado a cursar engenharia no MIT. Quer dizer, isso nós nem podemos no Brasil, porque ele vai ter que fazer vestibular, ou não tem os 18 anos, ou não sei o quê. Não precisa mudar tanta coisa aqui, mas falta bom senso. Mas, ou seja, então, a mensagem que eu queria deixar aqui é de levar um pouco mais essa visão de que eu acho que está faltando um pouco de pressão do governo federal, porque eu acho que o ensino tem que ser olhado como uma coisa institucional. Não pode ser o governo do estado, do governo federal, ou governos de estado, ou governos municipais. Tem que ser um negócio olhado como uma coisa institucional. Então, nesse sentido, gostaria que você levasse a mensagem lá para a CAPES. Mas, então, de uma forma geral, acredito que o fórum atingiu objetivos bem interessantes, a discussão foi aprofundada, e eu espero que a gente tenha essa reunião, essa comissão que a professora Elisabeth sugeriu, e que a gente continue trabalhando para o ensino médio, para que, eventualmente, em um outro fórum, a gente pegue um outro filão interessante, tema que possa ser discutido, e que possamos contar com a presença de vocês aqui. Então, muito obrigado. Bom, cabe a mim fazer o encerramento desse fórum. Eu acho que, mais uma vez, nós tivemos muito sucesso nesse fórum. muito sucesso, porque nós trouxemos para cá uma realidade que a universidade pública, particularmente as grandes universidades de pesquisa, têm muita dificuldade de alcançar, que é a realidade dentro de sala de aula. O fato é que, quando a gente olha para a universidade pública, a universidade pública, quando ela pensa no papel que ela pode ter sobre a educação, a gente sempre pensa isso em termos de curso de licenciatura. E, lamentavelmente, mas, enfim, é uma realidade que a gente não pode deixar de reconhecer, o curso de licenciatura das grandes universidades, eles dificilmente formam professores para o ensino público, por causa de todas as dificuldades que nós aqui enfrentamos, nós aqui reconhecemos, em função das condições de trabalho, etc., etc., o ensino público raramente é atrativo para um aluno que venceu o desafio do vestibular, entrou em uma universidade muito concorrida e que tem muitas possibilidades de trabalho. Agora, reconhecer isso não significa que a universidade não tenha papel, que a grande universidade pública não tenha um papel na formação de professores. Eu acho que o professor Maurício trouxe aqui um papel fundamental que nós temos. A universidade pode qualificar, requalificar, ela pode ser a espinha dorsal de programas de aprendizagem continuada, que é um elemento central da formação de competência em países desenvolvidos. Se nós precisamos fazer isso aqui, isso não é só, não é um problema que decorre simplesmente de que o professor é mal formado, etc., etc. Nós, isso é um papel central da universidade nisso que nós chamamos de sociedade do conhecimento. Sociedade onde, sociedades, economias, países, onde a produção do conhecimento, a competitividade, é um elemento central de dinâmica de desenvolvimento da economia, etc., etc. Então, nós precisamos começar a acordar para isso. A universidade pública tem muitas, muitas diferentes formas de estar presente e respondendo aos desafios do desenvolvimento. O fato de nós, dos nossos estudantes de licenciatura, serem poucos comparativamente ao número de alunos que nós formamos, o fato de nós, muitos deles, não seguirem para o ensino público, não nos... Pelo contrário, cria para nós um desafio de responder de outras maneiras, e essas outras maneiras precisam ser exploradas e, principalmente, precisam ser valorizadas pela universidade. Eu, há pouco tempo atrás, fui provocada e eu acabei tendo que reconhecer que, apesar de toda a nossa ideologia de esquerda, nós somos extremamente conservadores em relação ao nosso papel na sociedade brasileira. Nós nos vemos como produtores de doutores. Quando nós olhamos, nós só queremos fazer mestrado, porque o mestrado é o caminho para o doutorado. E nessas grandes universidades, a única coisa que nós valorizamos é o doutor, é a formação de doutor. Não é que eu acho que a formação de doutor não é importante, pelo contrário, eu acho que é extremamente importante, mas nós precisamos ter uma visão um pouco mais plural da nossa atividade e da nossa presença na sociedade. Nós estamos presentes aqui, em Campinas, em Limeira, e no interior, a Unesp está presente em muitas cidades do interior, principalmente através dessa rede de programas de requalificação, de formação continuada, etc., etc. Porque grandes universidades, do ponto de vista da graduação, elas atendem um contingente muito grande vindo de muitas regiões. Então, do ponto de vista do efeito local, a graduação tem um efeito muito pequeno. Quer dizer, aqui, para a Unicamp, vêm alunos de todos os lugares do Estado de São Paulo. Vêm muitos alunos de fora daqui. Então, o número de estudantes de Campinas que a Unicamp atende é, comparativamente, menor do que uma escola mais local aqui em Campinas. Mas, a despeito disso, qual é o papel que a Unicamp tem? É de produção de conhecimento, conhecimento e, principalmente, capacitação das pessoas que moram aqui em Campinas, que se formam aqui. E, do ponto de vista da educação, eu acho que esse é um elemento muito importante que a gente não pode deixar de ter em mente. Esse é um papel muito importante que a gente pode e deve contribuir. A outra questão que eu acho que veio à tona nos trabalhos de hoje foi a centralidade da escola. Nós falamos aqui de professores, mas esses professores que vieram aqui dar o seu depoimento de como eles são bem-sucedidos no seu trabalho, eles também se mostraram imersos naquilo que a gente poderia chamar de um coletivo, que se chama escola. A escola é muito mais do que o prédio, é muito mais do que os alunos que estão ali dentro, e ela é muito mais do que, simplesmente, um número de professores que, como disse uma das pessoas agora, na sessão anterior, vão, dão aula e vão embora. Se a escola é só isso, ela não é escola, ela é um prédio. Onde se reúnem, tinha um reitor da Califórnia, da Universidade da Califórnia, que dizia que o problema da Universidade da Califórnia tinha, o desafio da Universidade da Califórnia era ser mais do que um espaço de estacionamento para os professores. E é mais ou menos isso. A escola, quando é que a escola se transforma em uma escola? Quando ela é capaz de criar aquilo que o professor Jonas trouxe muito bem. quer dizer, é capaz de criar um ambiente, regras, regras de comportamento, regras de ação dos professores, dos alunos, é capaz de incutir nas pessoas uma moral de bem se comportar naquele ambiente. A gente, em ciência política, fala muito, quando a ciência política, eu sou da área de ciência política, portanto, não sou da área de ciências, mas em ciência política a gente fala muito sobre institucionalização. Agora, o que é institucionalização? É a sedimentação de um conjunto de regras que mais ou menos orientam qual é o comportamento esperado e aceitável das pessoas. A gente pode achar que regra não é importante, mas regra é muito importante. Eu gostaria de lembrar a vocês a experiência que provavelmente muitos de vocês já tiveram, que é a experiência de jogar buraco, aquele joguinho de carta, com diferentes grupos. Algumas pessoas falam assim, não, na minha regra pode fazer seguidinha de tudo. Em outros grupos que você vai jogar, as pessoas dizem, não, 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 seguidinha só pode ser de dois ou então de figura. Vocês concordam comigo que quando você joga o buraco numa regra, o seu comportamento é um. Quando você joga buraco em outra regra, o seu comportamento é outro. Então, escola, a regra institucional, ela é isso, ela muda o comportamento. Quando as pessoas falam, ah, o político brasileiro não presta, ele é não sei o quê, o político é um ser humano como outro qualquer. Está certo? Se ele se torna corrupto, vende o seu voto, etc., etc., é porque você tem uma regra institucional que permite que ele faça isso. Se você tiver uma regra institucional que não permite, ele não faz. você não há de acreditar que o político inglês é diferente do nosso político. Ele não é. Como pessoa, não é tão diferente assim. O que faz ele ser diferente é que ele está numa regra eleitoral que força ele a responder aos seus eleitores. está certo? Então, a regra é muito importante. Esse conjunto de normas que formam uma instituição. Uma escola onde o professor acha que ele pode chegar, dar aula e ir embora, e tchau, 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 logo, não falo com ninguém, ela não é uma escola. Ela é um depósito de alunos e professores. e nós vimos hoje nas apresentações da primeira parte como uma escola que consegue se institucionalizar, que consegue criar regras, ela muda o comportamento dos professores. A atividade, o ensino, é vocação? É. Mas essa vocação, para ela se manifestar, ela precisa ser sustentada por um ambiente que valorize essa atividade. E, só para terminar, eu acho que um dos grandes problemas da nossa política de educação é que ela não usa a escola como objeto de políticas, ela usa a escola como um depósito de políticas. Existem programas para isso, programas para aquilo, mas os programas não são para sustentar esse desenvolvimento do espaço escolar. Eles são simplesmente programas, a escola serve simplesmente como um lugar para você descarregar programas, descarregar instrumentos, recursos, etc. Eu acho que agora o que esses fóruns têm sistematicamente mostrado é como a escola, o papel do diretor, o papel da coordenação é importante para sustentar essa atividade, a atividade de ensino do professor. Sem isso, o professor fica sozinho, ele, aos poucos, vai se desinteressando, ele vai desenvolvendo um comportamento cínico em relação à escola, ao ensino, e, aos poucos, aquela ardor, aquela paixão que muitos desses professores têm ao começar a trabalhar como professor, acaba se perdendo e acaba se desaparecendo. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente pode sair desse fórum feliz, porque nós alcançamos os nossos objetivos, que eram bastante modestos, era simplesmente começar essa discussão. e vamos, daqui para frente, então, começar a trabalhar de uma forma mais coletiva para criar, dar mais força para a ideia de trazer essa discussão para dentro da universidade. Eu acho que a universidade pública, ela tem que começar a ouvir o que acontece nas escolas para ela conseguir, de fato, dar uma resposta positiva para essas experiências. Obrigada. 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 Obrigada.